O golpe do falso motoboy está ficando cada vez mais frequente e requintado. Agora, os golpistas estão até pedindo para as vítimas tirarem uma selfie. Não, tá de sacanagem. Tá zoando com a minha cara. É sério, gente. Estão pedindo para tirarem uma selfie na hora da falsa entrega para confirmar que receberam um produto. Mas, na verdade, é para ter acesso a financiamento e créditos bancários que exigem um reconhecimento facial. O que eu quero dizer para todo o Brasil é que, nesse caso, agora que eu vou colocar no ar, é mais uma vítima na hora da selfie e de confirmação. Pegou o celular do estelionatário e levou como prova para a polícia. Preste atenção nessa reportagem que eu trago agora para o Brasil. Olha o momento que pede para tirar a selfie. Olha aí. Pão na máquina. Vamos lá. Este homem que vive em Belo Horizonte e que não quer se identificar quase caiu no golpe do falso motoboy. Mas, quando recebeu a visita de uma entrega garantida em casa, ele já estava preparado. Olha lá o topado. Que legal, né? Tá muito delicado, gente. A ação foi planejada para pegar o golpista. Ele havia sido alertado por SMS que duas empresas consultaram o score dele em dois bancos. Desconfiou que alguém estaria tentando obter um empréstimo no nome dele. Poucas horas depois, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma floricultura para confirmar o endereço porque iria receber uma encomenda. Esquisou na internet e a floricultura era de outro estado. Eu fiquei desconfiado. Eu pensei, tem alguém utilizando meus dados no banco. Então eu desci para encontrar com esse entregador. Ele não queria entrar no conjunto de prédios que eu moro. Para entrar no conjunto, eu preciso identificar. Ele foi até o golpista, que depois de fazer a entrega, um kit perfumaria, pediu para tirar uma selfie, para garantir o recebimento. Foi aí que ele pegou o celular do falso motoboy, que acabou fugindo. A selfie serviria para desbloquear contas e aplicativos que usam o reconhecimento facial como dispositivo de segurança. Quando eu peguei o celular e parei lá, depois que eu levantei a fita e dei uma olhada no celular, estava realmente lá. Era financiamento. Ele ia financiar um veículo no meu nome. Um boletim de ocorrência foi registrado e o celular do falso motoboy entregue à polícia. Enquanto eu estava esperando a polícia, alguém começou a ligar para o celular dele. Alguém começou a ligar o WhatsApp, foi fazendo várias chamadas. Então foi nessa hora que eu já soube quem era o dos cúmplices. De acordo com especialistas em segurança, a recomendação é jamais reagir. E sempre desconfie caso algo saia do script durante uma entrega. A orientação, primeiro, é para que ele bloqueie, junto ao banco e às entidades, aos sites de compra onde ele tem cadastro, o acesso dele, troque a senha, para que ninguém possa usar a imagem dele para ter acesso a esse dinheiro, a compra, a conta bancária dele, por exemplo.